Oi, amados! Sejam muito bem-vindos ao meu canal do youtuber. Amados, eu vou ensinar pra vocês a fazer esses vidros. Eu já tenho um vídeo aí com o vidro de Nescafé. Aqui é de palmito. Esses vidros grandes de palmito. Aqui eu recortei. Aqui é napa. Reculei. Fiz a tampinha. Aqui é a tampa. Ok. Eu já tenho um aqui pitado, o outro. Aqui eu já tenho a galinhazinha, ó, a napa recortada. Passado cola. Agora eu vou dar uma coladinha, ó. Bem direitinho, ó. Pra não ficar nenhuma bolha. Ó. Aqui, os cantos que faltam, pra pegar você só, bota aqui, ó. Aí você vai passar o verniz depois, que é esse verniz vitral, por cima da peça toda. Então, vai prender bastante essas partes. A gente coloca só pra não ficar solta mesmo. Vai dar brilho a tinta de artesão, ó. Aqui é a tinta de artesanato preto. Então, o verniz, ele vai dar brilho a peça, a sua peça. No caso aqui, o vidro. Que você vai poder depois passar um pano molhado, pra tirar a poeira. Que não, a tinta não vai sair, essa tinta de artesanato. Ó. Aqui também, é outro pedacinho que eu peguei. E eu vou pregar aqui embaixo, ó. Ok? Ou assim. Ou assim. Ó. Você pode colocar aqui também, em cima. Mas aí já vai pegar a galinha. Você pode recortar só essa parte aqui, ó. Fininha. E dá pra você aproveitar aí bastante, bastante mesmo. Né? O seu... Ó, fica muito legal. Muito bonitinho. Esses vidros de palmito, ele é bom porque ele é grandão. Cabe aí biscoito pra você guardar a bolacha aqui, ó. Eu não pintei o fundo. Ó. Lava bem direitinho. Muito legal. Muito legal. Então, depois... Eu posto as fotos aí pra vocês verem, ok? Fiquem ligados aí, em Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.